Um homem foi preso após ameaçar uma atendente de um posto de combustíveis. Ó, aí esse caso aconteceu na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. É, o Fantônio tem detalhes. Que ameaça foi essa aí, Fantônio? Me conta, meu amigo. É, Nicomédias, a atendente do posto de combustível estava no seu local de trabalho quando chegou um cidadão supostamente para abastecer uma motocicleta. Mas ele apresentava um comportamento agressivo, tinha aspectos de ingestão de bebida alcoólica e foi bastante agressivo com a frentista e, a partir daí, passou a proferir palavras de baixo calão, a ser agressivo com ela verbalmente e ela não se intimidou com essa situação, acionou a polícia, falou, olha, tem um cidadão maluco aqui, agressivo, foi, me xingou e saiu daqui. Tem que achar esse cidadão. A polícia, felizmente, agiu rápido, conseguiu localizar o cidadão, confirmou que realmente ele tinha aspectos de ingestão de bebida alcoólica, estava com uma arma branca e, aí, a partir daí, durante a abordagem, ele manteve o padrão. Continuou agressivo, só que com a polícia. Aí a conversa foi diferente, né, Nicomédias? Aí o pessoal, não, meu senhor, com aquele jeitinho, né, com aquela educação. Não, senhor, o senhor não pode ficar agressivo com autoridade, né, só vai ser conduzido à delegacia para prestar seu depoimento por conta dessa agressividade com a mulher, com a trabalhadora honesta que estava lá no seu local de trabalho e também com os trabalhadores policiais militares que estão aqui no cumprimento do dever, preservando a lei e a ordem. Foi gentilmente levado para a delegacia Nicomédias para ele repensar, né, botar lá na cadeirinha do pensamento para ele repensar os seus atos, Nicomédias. É, essa cadeirinha do pensamento aí, Fantônia, para esse tipo de corajoso, como disse o Saulo aí na frase, né, esse é corajoso, aí a frase aí, ó.